E aí, tudo bom, tudo bom? Rapaziada, começando mais um vídeo nesse lindo e maravilhoso canal aqui pra vocês Hoje tem muita coisa pra fazer, hoje eu tô com essa linda e maravilhosa pessoa Nossa, a luz favorece O vento vai atrapalhar o microfone Fecha Fecha, tá frio nada E galera, também ó, se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão vermelho Porque tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito Então ó, se inscreve, clica no botão vermelho que você não vai perder mais nenhum vídeo E também, mano, no último vídeo quase ninguém deu like Cara, sério, eu preciso muito do like de vocês, eu já vim aqui falar com isso várias vezes Cara, vamos ver o vídeo, mas deixa o like aqui embaixo, é só descer e clicar nesse joinha que tá aí embaixo Você vai me ajudar muito, é só dar um clique Se você não tem conta, crie uma conta, vai lá, se inscreve no canal E também dá o joinha que você vai me ajudar muito, você não tem noção Quando sua namorada vem pra sua casa, e aí você tem que fazer uma coisa chamada almoço A gente vai almoçar! 3 horas da tarde! Quantas horas? 3 horas! Quantas horas? 3 horas! 3 horas da tarde, isso não existe Ai meu deus A gente vai comer, vamos fazer, vamos fazer aquele almoço, aquele rango, aquele rango A gente vai fazer aqui agora o banquete do ano, ó Vocês vão ver aqui Masterchef atuando Amor vem que nossa comida já tá pronta Nossa, você é muito Masterchef Muito Masterchef Eu que vi Obrigado, eu sou o melhor namorado do mundo Valeu Jacão Não, 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 os dois são pra mim né? A tua comida, ah você não tinha entendido né? Aqui a sua comida Os dois são meus, óbvio Cara, mas sério Antes, pelo amor de deus Com fome Boa, quase quebrou o negócio Demora muito pra fazer a lasanha Vai Bata o dedo Tá gelado Tá nada Tá gelado Independente Eu tô com fome Tá gelado Não, não tá Amor, tá gelado Não tá Agora pra mim Isso Tá gelado Tá gelado Tá gelado O melhor refilhante do mundo é Guaraná e não é propaganda Então rapaziada, eu recebi um convite muito irado essa semana pra ir lá na Globosat Não sei se você sabe o que é a Globosat São vários canais na televisão Telecine, GNT, Sport TV, enfim, vários canais Fui lá conhecer como é que funciona a transmissão ao vivo, transmissão de canais, edição de programa E depois a gente ia num programa surpresa Só que galera, tem só um problema Eu não consegui gravar muito bem lá Porque tipo, não podia Não é que não podia gravar Eu podia gravar certas coisas Só que eu fiquei gravando algumas escondidas É, porque algumas pessoas não gostavam de câmera e papapá E aí eu fiquei também falando um pouco baixo Porque lá não podia falar alto Porque tava rolando muitos programas ao mesmo tempo Então o vídeo ficou meio parado Mas é muita coisa legal, deixei pra vocês aí Então dá uma ligada Multitelevisão ali, mano Nesse estúdio aqui, não sei se vocês conhecem bem a programação dos canais da Globosat O papo de segunda do GNP, ele é realizado aqui Eles ficam lendo aonde? Lendo as perguntas Ah, eles ficam lendo o que eles tem que falar ali então Na verdade o texto tá aqui, que reflete aqui Então você tá olhando pra lente da câmera ali e ao mesmo tempo você tá lendo Tem essa portinha aqui, né Esse aqui, esse que tá lendo ali Aqui que rola os comerciais da televisão que tu vê aí, ó Barreto, Vanessa Richi recebe, tá? Rondou dinheiro Rondou dinheiro Vai lá, faz Quem é esse? Página 405 Aqui, né Lá com Em primeiro lugar, acho que Tem a questão do valor de mais um título Aqui que os caras controlam tudo da televisão, cara Aí, ó Fala aí GNP Canal Viva Aí, ó, enquanto vocês estão aí assistindo televisão Os caras tão revelando o código da Vinci aqui, mano Caraca, uma estrutura absurda Meu Deus do céu É o canal campeão na cobertura do quarto e último grande lã da temporada E o S-Open 2017 pra você no Sport TV3 diariamente desde o meio-dia Moleque, que da hora, mano Os caras que narram, velho Que irado, que irado Isso aqui é minha casa, mano Minha casa Então, rapaziada Agora a gente vai aqui na Multishow Que a gente vai ver um programa meio que surpresa Eu ainda não sei qual vai ser do rolê Mas acho que vai ser alguma parada com cantor e youtuber aí Não sei, não sei, não sei Aonde eu vim parar, mano? Que que eu tô fazendo aqui? Que que eu tô fazendo aqui? Que 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 eu tô fazendo aqui pra você? Só filmam o jogo.